Olá, amigos do YouTube! Bem-vindos a mais um vídeo do Nintendo Dreaming! Saudações, nintendistas! Eu sou o Mauri Júnior e, sim, eu estou acompanhando esses vazamentos que estão saindo do suposto controle do Nintendo NX. Eu acompanhei no dia, aí eu vi, segui todas as publicações e as discussões a respeito do controle. Eu não fiz o vídeo antes, no momento quando era oportuno, porque eu estava com uma alergia na oftalmológica e meu olho estava muito inchado vermelho, por isso que não dava para fazer o vídeo. Mas, enfim, já está melhor, não está 100%, estou passando colírio para ver se melhora. Não está 100%, mas já dá para fazer um vídeo, já dá para fazer alguns comentários referentes a esse tipo, a esse controle, aos vazamentos. Foi bom que dê um pouquinho mais de tempo para dar uma pesquisada melhor sobre o vazamento, né? Antes de começar a falar, olha o que chegou para mim ontem, é o amiibo do Twilight Princess, o Wolf Link. É o amiibo, a Midna, muito bonito, muito bem feito, tá? Eu estou jogando o Zelda Twilight Princess. Eu estou, já estou praticamente no final, está faltando só o último tempo, antes do castelo. Eu juntei os três pedaços do espelho do Twilight lá, para poder entrar lá. Enfim, eu não vou dar spoiler. Mas já está no final, acho que mais um tempo termina o jogo. O jogo está muito legal, muito bom. Realmente, a versão HD deu uma outra, uma outra, um outro gás para o jogo, para quem não jogou na versão do Wii ou para quem não queria jogar, porque em telas modernas, os jogos do Wii, por não serem HD, fica feio. Está aí a oportunidade, recomendo. Se você tiver oportunidade também, pega o amiibo, ele tem uma funcionalidade no jogo. Lá na frente eu falo disso quando eu for fazer vídeo de gameplay dele. Mas não só por isso, mas também pelo fator colecionável. Se você olhar, poxa, é muito bonito, muito bem feito. E quem é colecionador sabe muito bem da qualidade que são esses produtos aqui, né? Quanto fica bonito quando você organiza numa estande, numa parede. Enfim, eu tenho uma coleção ali na frente, dá uma mostrada aí na minha coleção, bem singela, bem... como é que a gente chama? Humilde? Mas está aí. Eu estou comprando aos poucos amigos amigos que me interessam. Então vamos lá falar sobre o novo controle do NX, que supostamente vazou há dois dias atrás, né? Foi bem recentemente. O controle, o vazamento foi esse aqui, olha, essa imagem ali. Foi uma imagem postada no Reddit.com, que é um site que... várias discussões de games e também é um site onde a galera geralmente coloca vazamento de jogos, informações de trailers, de filmes, enfim... da cultura pop em geral. Mas essa imagem apareceu lá e começou a causar repulho na comunidade gamer, porque supostamente era o controle do NX. Mas se você olhar direito, ele tem algumas coisas bem... familiares, familiares, entre aspas, né? Que esse controle aí, na verdade, já havia sido visto anteriormente nessa patente da Nintendo aí, que foi lançada em outubro de 2015, novembro, se eu não me engano, bem no finalzinho de 2015. Então, por conta desse suposto vazamento no Reddit, que foi uma... é o Dino, se eu não me engano, era a mesma fonte do Dual Pixels, o cara que vazou o Wii Dimension 3, o cara que... quer dizer, o cara que falou que a Nintendo trabalha no Wii Dimension 3, é o mesmo cara que vazou a história do NX ser do mesmo poder gráfico do Xbox One, do HDMI sem fio, enfim... Então, a fonte tem alguma credibilidade de novo, só que a gente ainda vai ter que esperar por confirmação. Trata-se de um rumor, portanto, não vamos tirar conclusões precipitadas em cima desses rumores. Vamos só pensar aqui nas possibilidades. Eu vi o Rage, a raiva, os comentários ofensivos que a galera fez em relação ao vazamento, e até entendo, né? O controle, ele é um pouquinho estranho, não parece muito ergonômico. Controle oval, não sei nem como que a gente seguraria isso na prática. De acordo com as patentes que foram soltas pela Nintendo e pelo próprio comentário dos vazamentos recentes desse mesmo autor do NX, esses dois analógicos que estão aí no controle, eles têm respostas hápticas. Então, eles respondem através de um motosinho ao movimento do jogo. Isso parece interessante, isso parece bem legal. É uma outra coisa, se você olhar direito na tela, não tem controle. Desculpa, botões físicos, aparentemente, só tem os botões LR de cima, são os shoulder buttons, que a gente chama, e por conta disso que teve muita rage, teve muita porrada na internet. O pessoal indignado com a Nintendo, porque não queria que a Nintendo lançasse um controle desse jeito. Não foi só os brazucas, não. Eu vi muito gringo comentando negativamente sobre essa imagem, dizendo que não querem que este seja o controle da Nintendo. Agora, vamos discutir um pouquinho. Primeiro, eu não sei como é esse controle, de fato. O que eu vi foi uma imagem, né? Eu não sei qual é a tecnologia por trás desse controle. O que eu sei é que as touchscreens, elas têm evoluído muito nos últimos anos, né? E tem uma patente aí que sugere que a touchscreen, ela pode, você pode fornecer a habilidade tática, tátil na tela, né? Você pode criar, tipo, como se o som alto relevo, acho que é isso, palavra, certo? Você pode criar botões na tela. Eles são botões físicos, só que eles fazem parte da tela, né? Ficam, tipo, transparentes na imagem, em cima do controle, para que você veja a tela toda, mesmo com os botões em cima. Tipo, nessa imagem aí que vai aparecer aí para vocês. Então, se, de repente, funcionar, o controle do botão não é físico, quer dizer, ele é físico, mas ele faz parte da tela, de repente, a gente tem alguma coisa, mas dá para melhorar a experiência de gameplay com esse tipo de tecnologia. Mas, enfim, vamos esperar para ver, né? A gente pode, como eu falei, tomar decisões precipitadas. O que eu estou fazendo aqui são comentários em cima das possibilidades. Outra coisa, essa tela arredondada aí, me parece que a Nintendo vai, de fato, trabalhar o marketing em cima disso. Geralmente, as telas LCD, touchscreen, elas são retanguladas, né? Você tem retas formando a tela. E a Sharp tem uns dois anos isso. Desenvolveu uma tecnologia que você consegue fazer telas free form, o que chamam, de forma livre. Você consegue fazer qualquer formato na tela. Ela pode ser oval, pode ser redonda, pode ser curvada, desde que você tenha, pelo menos, um lado dela reto. Me parece que essa é a limitação da tecnologia. Tem que ter, pelo menos, uma reta. E a Nintendo patenteou. A Nintendo fez um acordo com a Sharp, né? Patenteou. Parece que ela encomendou da Sharp essas telas. Isso tem uns dois anos atrás aí. E, ano passado, no final de 2015, que foi quando saiu essa patente aí, aparentemente a Nintendo está fazendo uso dessas telas para esse novo console. Agora, fica a pergunta que eu achei interessante, que é relevante. Esse é o controle do NX? Aparece aí nessa imagem que supostamente vazou. Ou esse daí é o NX Handheld, o portátil, que teve no rumor de que se conectaria com a TV, sem fio e tudo mais. E aí, tem que ver essas coisas direito, né? Porque se vai ser um controle, isso quer dizer que vai ter retrocompatibilidade com os jogos do Wii U. Vai dar para fazer isso? Porque, enfim, o principal conceito do Wii U era o conceito das duas telas, né? E se você tem um controle do NX com uma tela, aparentemente você vai poder ter retrocompatibilidade com os jogos do Wii U, que também, para alguns, pelo menos para alguns, você usa as duas telas simultaneamente. Então, enfim, são perguntas bem pertinentes que a gente tem que avaliar. E, antes de começar a julgar, antes de começar a mencionar, a falar a respeito do controle, principalmente comentários negativos, como se fosse o fim do mundo, porque o controle é estranho, porque tem um design meio esquisito, pouco ergonômico. O que eu sei é que eu acho difícil, eu entendo, não lançaria um controle que não fosse, no mínimo, ergonômico. O feio, eu não duvido, porque a questão de feio é bonito. A questão de design nunca foi forte da Nintendo. Está aí o remote, que eu acho um controle feio, mas é bastante funcional para gameplay, para o jogo. Então, a questão é, qual é a praticidade, a ergonomia do controle? É esse que é o principal. Vai dar para a gente fazer os jogos que a gente está acostumado a jogar nesse controle, com essa tecnologia nova? Será que vai dar trabalho para os desenvolvedores, para fazerem porte? Ou vai dar para fazer direitinho, sem que a gente tenha problema, que seja prejudicado pelas produtoras, por conta desse diferencial? Então, são questões mais importantes e, como eu disse, não dá para comentar agora. Eu só coloquei questão no ar mesmo. Porque eu duvido muito, como eu disse, que a Nintendo tem um controle pouco ergonômico. A minha preocupação é outra, com relação às third parties, com relação a ser muito diferente e a gente acabar sendo penalizado pelas produtoras de jogos. Mas, enfim, caiu o controle, supostamente vazado. Até agora não teve ninguém para negar esse rumor, também não teve ninguém para confirmar. O que a gente sabe é que, até agora, as análises que fizeram não são conclusivas, se trata-se de uma imagem falsa ou não. Já viram que é uma imagem que não tem muita montagem de Photoshop, mas viram também que a imagem tem algumas inconsistências de luz na imagem. Mas, enfim, acho que a gente vai ter que esperar para ver. Falta pouco agora, hoje é dia 19 de março. Daqui a mais ou menos 12, 13 dias, a Nintendo vai lançar a última reunião de investidores para encerrar o ano fiscal de 2015, que encerra agora em março. De repente, eles trazem para a gente alguma novidade e, pelo menos, liberam um conceito do que seria o Enex. Mas, enfim, comente aí, se você tiver interesse, o que você achou. Se você concorda que a Nintendo segue essa linha de design mais exótica, desde que preserve o funcional, o lado da questão funcional e a questão de praticidade, ergonomia. Ou você acha que a Nintendo deveria manter-se no tradicional, naquilo que é o feijão com arroz, botão, dois analógicos, uma setinha, os botões em cima e os quatro botões na frente. Você acha que está lindo, está maravilhoso desse jeito? Enfim, coloque nos comentários aí. Fique com Deus. Até a próxima aí. A gente se vê. Tchau. Tchau.